Oi, né? É motel mesmo! Estou entrando no motel mesmo! Olha, você viu? E ele foi mesmo, que safado, sem vergonha! Entrou no motel! É, né? Estava curioso demais, né? Agora você vai me mostrar o hotel por dentro. Só para te saber, para informar vocês, que tudo aí está comunado com o motel, tá? Foi feito num dia específico, tal, direitinho. Tem câmera do lado de fora, câmera de dentro, tudo combinado com o motel. Olha só! Obre seu olho. Nossa! Ele nunca tinha entrado num motel. Pois é, né? Que bonito! E aí, o que você achou? Muito bom! Esse aqui, para que serve? Esse daqui, daqui a pouquinho eu vou te mostrar para que ele serve. Você vai ver para que serve isso aí, eu sou curioso. Eu quero saber. Olha essa cama, que enorme! Vem ver. Olha como é macia. Senta nela. Essa cama aqui é muito bonita, hein? Muito boa! Muito boa, cara! Senta nela, vê se você gosta. Nossa! Gosta, sim? Bem confortável, né? Muito bom! Ó, tem o dado também para a gente brincar. E esses dados, o que faz com isso? Esse daqui, ó, o que você acha que é, ó? Se eu virar, cair nos pés. Aí você vai e faz um carinhozinho no meu pé. Ah, sim, estou entendendo. Entendi. Caiu, passa a vez. Aí, joga de novo. Joga você uma vez. Joga aí! Cuidado com o dado, Joselita. Boca! Ih! Ah! A gente já sabe, né? Ih! A boca pode ir em qualquer lugar! Gostou? O que você achou? Muito bom! Nossa! Estou muito encantada com a boca. Dá para a gente se divertir bastante aqui, hein? Olha, meu! Umas horinhas, hein? Ih, horas! Põe hora nisso! Põe hora nisso! Ai, meu Deus do céu! Ó, tem a piscina, tem a hidro. Falar em hidro, fazer uma massaginha, porque eu acho que você está um pouco tenso, ó. Dá uma relaxada. Ele está na Disneylândia. Muito bom, viu? Ele entrou na Disneylândia da terceira idade. É? Gostou? Muito grande, hein? Muito. Muito grande. Ó, tem o balancinho para relaxar. Parou, 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 parou aí, parou, parou, parou. Pô, 142. Toma água para ela. Não, está muito alto. Parou, parou o programa. Parou, parou aí, parou aí, parou aí, parou aí, parou aí. Está muito alto. 142. O que é isso? Pelo amor de Deus. Está chorando, né? É muita decepção, né, João? Muita decepção. Vem cá, Ju. São 45 anos. Uma família maravilhosa. Eu dediquei a minha vida inteira a ele. O João, eu casei com ele com 18 anos. Ele foi meu primeiro namorado, meu primeiro amor. Não dá para acreditar que ele fez isso aí comigo. Pega um lenço, pega um lenço. Não dá para acreditar. É complicado. A gente era tão feliz, tão feliz. Eu não estou acreditando que estão vendo isso. Pode continuar com esse programa. que eu quero ver. Não, não, peraí. Vamos relaxar um pouquinho. Tem tempo. Não tem pressa para nada. Não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa. Eu acho que a gente não deve continuar, tá? Não, João. Eu quero continuar, por favor. Eu quero ver até onde vai essa história. Eu quero ver até onde vai a infidelidade dele. Ele está todo empolgado com a mulher. Todo empolgado. São 45 anos de amor. Problema a gente teve, já teve, sim. Com a família que não tem problema. Mas a gente construiu uma família linda. Ele veio lá do Ceará, eu vim de Minas Gerais. Você é mineira? Eu sou mineira. E a gente se encontrou, eu era uma menina. 18 anos, uma criança. A gente se apaixonou, foi muito lindo o nosso amor. E eu não posso acreditar que ele vai fazer isso comigo depois de tantos anos. É. Ali ele falou, inclusive, o Terezinha, que ele foi fiel para você a vida inteira. Sim. É, lógico. Pelo menos eu achava que era, né, João? Mas, olha, ele está empolgado ali, quer dizer... Eu... Se eu fosse você, eu acho que a gente podia parar. Não, eu não quero parar. Você quer ver mesmo? Eu quero ver. Eu quero chegar até o final. Qual é a decisão da direção do programa? Continua ou como é que está? Terezinha, está tudo bem no time? Estou bem, eu estou bem sim. Agora, para mim, é questão de honra vencer até o final. Até onde vai o cinismo dele, a infidelidade, as mentiras dele. Então, eu quero sim. Eu quero que você continue esse programa, João. E aí... E aí... E aí...